Oi gente, bem-vindos ao canal Show de Artesanato. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer algumas coisas fofas de donuts. E assista esse vídeo até o final pessoal, porque lá no final depois eu tenho um recado para dar para vocês. Então, vamos começar. Para a primeira dica, eu estou reciclando esse rolinho de fita adesiva. E vai passar aqui o desenho da fita adesiva para o papelão. E vai precisar de uma tampinha assim, menor, para fazer essa abertura aqui no meio. É só recortar. Aí, eu já vou colocando fibra aqui e vou colando pra ficar um pouco mais fácil na hora que eu tiver que colocar a meia. Eu vou cortar essa parte aqui mais grossa da meia. Agora, eu vou colocar a meia assim. Aí, é só puxar bem aqui. Ver se tá tudo bem distribuidinha a fibra aqui dentro. Estica. Pronto. Se você quer que fique um donut mais gordinho, então, é só você colocar mais fibra. Eu vou passar só duas vezes aqui, porque eu não quero que na parte de baixo fique muito grosso. Aí, é só colar. Agora, a gente vai tirar a medida assim dessa parte. Corte esse molde. Então, essa parte vai se encaixar aqui. Agora, é só terminar de recortar as bordas. Eu vou fazer aqui com caneta mesmo, mas você pode fazer direto com a tesoura. Eu vou fazer aqui. Se inscreva. E aí, eu peguei um pedaço de papelão, assim, um pouco mais fino, e vou forrar com o feltro dos dois lados. E aí, eu tenho um pedacinho de feltro, que eu vou colar aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com esse pedaço de papelão aqui. Eu vou colar o feltro dos dois lados. Agora, eu vou colar essa peça, que eu acabei de forrar com o feltro, aqui embaixo. Agora, nós vamos forrar aqui pelo lado de fora. Agora, é só dar uns piquezinhos aqui e colar essas pontinhas pra dentro. Isso aqui é pra dar o melhor acabamento. Agora, é só dar o acabamento pelo lado de dentro, colando o pedaço de feltro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses donuts aqui, eu fiz exatamente da mesma maneira que eu ensinei vocês a fazer o anterior. Então, você vai pegar um zíper aí, de um tamanho, de acordo com a circunferência do seu donuts. Peguei duas tirinhas de EVA, e vou colar aqui no zíper. E se você quer que a sua niqueleira fique maior do lado de dentro, pra caber mais coisas, então, corte uma tira de EVA mais larga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra fechar o lado de dentro, É só colar um pedaço de feltro. E está pronta a nossa niqueleira de donuts, muito fofinha. E você pode decorar muitas outras coisas com esses donuts feitos de meia. E não vai embora antes de ouvir esse recadinho que eu tenho pra vocês. Deixe aí embaixo nos comentários o que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. Eu vou ler os seus comentários nos mais queridos ou curtidos. Eu vou fazer aqui no canal, ok? E é claro, não esquece de clicar em gostei. Isso é muito importante pra mim. E eu quero saber se vocês gostaram, tá bom? Então, dê o seu like e se inscreva aqui no canal. Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!